Qual o nome do senhor? Rogério. Com o nome desse, tem que arrebentar. Não é? Então vamos lá, xará. Rogério, você tem vício há quanto tempo? 25 anos. 25 anos. Cachaça? Uísque, cerveja. Qual droga? Maconha, cocaína. Cigarro também? Você tem cigarro aí? Não, trouxe não. Tem maconha aí? Não, não. Cocaína? Não. Nada? Nada. É a primeira vez aqui? Primeira vez. Você está vendo Jesus aqui em cima? Fisicamente não. Não. Mas ele está aqui. Amém, senhor. Ele falou uma coisa que eu vou te contar. Que onde estivesse, ou estiver, dois, ou três, reunido no nome dele, ali ele está. Aqui já tem dois, eu e você. Amém. Então ele já está aqui. Significa que se ele está aqui, o mal que está na tua vida não pode ficar. O mal só vai ficar se você não quiser nada com ele. Você já frequentou igreja? Já. Então você conhece um pouquinho da Bíblia. Aham. Eu vou fazer... A minha família toda. Já... Você já... Hã? A minha família toda, né? É crente. É. Você já frequentou quanto tempo assim igreja evangélica? Firme assim. Cinco anos. Cinco anos. Eu vou fazer uma perguntinha básica. Você é dizimista fiel? Não. Não é. Mas você sabe que está na Bíblia. Uhum. Que não fui eu que escrevi. Uhum. Não fui eu que inventei. É ou não é? É. E quem pregou para você, pregou que quando a gente é infiel no dízimo, fica aberta uma porta da maldição e quando a gente é fiel, a porta da maldição é fechada e Deus abre a janela dos céus e derrama a bênção sem medidas. Verdade. Não é isso? Uhum. Hoje, pelo fato de você estar sendo infiel, a porta da maldição, pelo que eu estou vendo, que está aberta na tua vida, está sendo vício. Isso. Doença tem? Tem. Qual? Eu sinto muita dor nos ossos, né? Muita dor nos ossos. Há quanto tempo? Uns quatro anos. Problema financeiro tem? Tem. Tem? Tem. Não está sobrando dinheiro, não? Não, não sobro nunca. Nunca? Nunca. Então tem problema financeiro? Tem. Familiar? Tem. Tem também? Tem. Então a porta da maldição, pelo jeito que está aberta aí, está trazendo todos esses problemas. Isso. Se essa porta fechar, for quebrada, destruída, essa maldição, onde tem doença vai ter saúde. Onde tem tristeza vai ter alegria. Onde tem miséria vai ter fartura. E assim sucessivamente. Só que a condição para quebrar essa maldição, fechar a porta da maldição e abrir a janela do céu, é você se tornar dizimista, fiel. E aí? Ó, quero ser. Ó, o nome de Jesus. Mas se eu chamo você para ser dizimista, será que eu não quero roubar teu dinheiro? Não. E cá entre nós, roubar quanto? É. Eu nem tenho. Só que entre a gente. É ou não é? É. Porque o dízimo é fidelidade. É obrigação do cristão. E é o que faz você subir o primeiro degrau na fé. E é justamente aí que o diabo pega muita gente. Porque a pessoa acha que ela vai ser roubada, enganada, que não é bem assim. E porque ela recusa ser fiel a Deus, ela permite a porta da maldição ficar aberta. Aí eu vou encontrar pessoas como o Rogério, que conhece a Bíblia e estão vivendo debaixo de maldição. Dores que você sente são fortes? Não, se eu não tomar um remédio assim, dói. Dói? Dói mais onde? Hoje está doendo mais onde? Perno. Eu tenho um pomar no joelho e está inchado, né? É inchado. Inche de vez em quando. Eu vi que você subiu aqui meio ruimzinho. Desce ali para ver de novo. Vamos ver. Ele já não consegue descer, pelo menos como a gente desce normal, né? Andando. Ele tem que descer capengando. Sobe aí. É o quê? Por causa do joelho, isso? É. Foi dói. Dói. Vamos ver se Jesus está aqui? Você vai colocar a mão no coração. Você vai fechar os olhos e vai repetir assim o que eu vou falar para você. Você vai falar, Jesus, me cura, me liberta. Que eu faça um voto de ser dizimista nesse altar. Coloca a minha vida nesse altar. Mas eu preciso desse milagre. Quer fazer isso? Quero. Do fundo da alma. Fundo do coração. Porque da boca para fora ele sabe. Ele conhece a intenção. Então, fecha os olhos. Do fundo da alma, diga assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me cura. Me cura. Me liberta. Me liberta. Me salva. Me salva. Que eu faça esse voto. Eu faço esse voto. De ser dizimista. Eu faço esse voto. Eu faço esse voto. De ser dizimista. De ser dizimista. Fiel. Fiel. Nesse altar. Do hospital da alma. Do hospital da alma. Eu coloco a minha vida. Coloca a minha vida. Nesse altar. Nesse altar. Mas eu preciso. Mas eu preciso. Do milagre. Do milagre. me cura meu Deus, me livra em nome de Jesus ouça o que acontece após o desafio primeira coisa, procura as dores mexe pode mexer, dobrar pode mexer faz aí o que você não podia fazer não podia do... isso sobe aí dá uma corridinha aí na frente vai lá aí gente, volta aí amém aí, olha só eu orei por ele? não, eu só pedi pra ele fazer essa oração agora, vamos fazer a prova dos nove essa mesinha aqui é exatamente pra gente fazer o tratamento da cura dos vícios, então vamos lá o vício o vício que você falou cigarro qual desses aqui você fuma? semidão 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 eu fumo, né? então pega um aí escolhe um aí esse aí eu vou acender vamos ver se desce a fumaça se o gosto desce se dá vontade de continuar fumando quantos anos no vício? uns 25 anos 25 anos? é deixa eu acender não, peraí tá dando bambeza dá aquele trago forte de macho vamos lá isso aí, ó puxa lá no pulmão fuma peraí vira pra cá queima queima vou jogar fora calma a vontade cadê a vontade? não quero fumar mais peraí e não dá vontade de continuar fumando não? não quero não não dá vontade não? não, não tem certeza? certeza não quero fumar nunca mais senhor tem certeza? certeza não quero não então pisa em quem te pisou essa vida toda pisa além do cigarro aviso do que que você falou? cerveja cachaça cachaça então peraí eu tenho do tiroli do tiroli e tenho do barril qual que é melhor? qualquer uma qualquer uma então vamos começar com do tiroli segura aqui isso aqui é só pra você ver como Deus opera porque nesse momento Deus também está operando na sua vida em todas as áreas sente o cheiro primeiro só pra confirmar o que que é cachaça só um minutinho espera aqui deixa eu ver uma vem cá você sente aqui o cheiro e só confirma porque às vezes a pessoa acha que não que não é o que que é? cachaça cachaça cachaça? você falou com tanto sorriso assim deu vontade? ah, bom prova ela vê se desse redondo gostoso como nesses 25 anos isso aí Senhor Jesus sem mata gente agora você descobriu isso calma vem pra cá o que que foi? tem queima agora pra finalizar a nossa equipe aqui a nossa equipe aqui é maravilhosa quando você falou tem visto cerveja também? tem eles já foram buscar uma geladinha ó ali ó geladinha ó cerveja pra tirar o enjoo é desculpa de aleijar a demoleta não é? segura aqui vê se tá geladinha bota a mão mofada ah não tá? é hoje então que a gente faz o gosto do freguês você já viu né? presta o copo com espuma sem espuma do jeito que for né? pronto ó de beber é isso mata a sede melhor que a cachaça isso bebe mais um rolinho aproveita não dá não vou passar a mão não dá não não quero beber nada mais se não é um suco isso aí Deus me livre eu estou liberto desse lugar não quer mais não? é não quer um suco? suco sem álcool sem álcool é natural agora vai ser só o suco o suco da uva representando o sangue de Jesus não é? da santa ceia é quer mais não? nada muito obrigado não quer não talvez você já sentiu nojo assim alguma vez na vida? não não nunca nem imaginou que pudesse acontecer isso? nada não nunca daqui pra frente se você permanecer sendo fiel você permanece curado e desfrutando das outras promessas que ainda tem amém você vai permanecer? vou eu estou colado e o teu caminho meu tem um carro passa perto de casa você não vem eu venho de ônibus carona de graça de graça vou embora de graça quer mais do que isso? e o dia que ele não vim? eu venho de Uber moto de ônibus a pé? é porque o interesse é seu eu fazia isso podia estar chovendo eu estava no boteco estava na sua vela por que eu não vou ir pra igreja? vai buscar a Deus é o que foi? você está cuspindo tanto assim? é o que? essas cachaças aí é ótimas para jogar fora para beber não a partir de hoje você vai pegar firme com Jesus? vou pegar firme você vai enjoar de ver minha cara aqui isso aí coloca a mão no coração seja curado em nome de Jesus e que a partir de hoje meu Deus a tua palavra se cumpra na vida dele da mesma forma que ele vai cumprir com a palavra dele sendo fiel se entregando a ti cumpra com a tua palavra na vida dele em nome de Jesus amém pega a bolsa a sua blusa vai com Jesus Deus abençoe vai lá